Aqui o cuscuz paulista é diferente, é com ovo, é com várias coisas. E quando era pequena tinha o cuscuz paulista, que era diferente, era molhado, com leite, leite de coco. Então vai uma xícara de flocão. Vou colocar uma xícara aí. A xícara tem medo de flocão. Duas colherinhas de coco arralado. Se não quiser o coco arralado, vai só cuscuz, flocão e água. Você pega a água, aí você vai misturando. Se você quiser com mais coco, você que desfile. Quer mais, quer menos. Você vai molhando para não ficar muito molhado. Vai ficar só um. Pronto. Certo? Assim. Você pega essa pulseira, coloca a torneira, mais ou menos aqui de água. Coloca um negocinho. Aí você deixa no fogo. Quando ele começa a ferver seis, seis minutinhos, já começa a cheirar. Aí você vem... Daqui a pouco eu vou... Pra me dizer como é que fica... E ensinar a vocês a fazer a calda pra molhar. Fica muito gostoso. Aí você liga o fogo. Livou. Tampa. Aí deixa... Quando começar a ferver, aí... Depois eu venho. Por quê? Ó, gente. Tá? Já tá chegando. Você coloca a colher assim, ó. Ele já fica fofinho, já, se você querer entrar, tá vendo? Então, já tá bom. Aí você vem... E aí você vem aqui, ó. Tá muito quente. Mas, no caso, você deixa esfriar. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Como ele fica? Fica bem... Com o bolo. Aí você vai... Pegar. Como foi só uma xícara em meia, se fosse duas xícara, você ia usar o vidrinho de leite e couro. Mas, como foi só uma xícara, você ia usar a metade. Eu vou fazer bem pouquinho. Eu vou molhar só um pedacinho, que eu não vou comer tudo agora. Não, eu vou molhar tudo. Ó. É... Uma xícara em meia vai... Meu vidro de... Leite e couro. Deixa eu ver se dá uma xícara. Deu quase uma xícara de... Quase uma xícara de leite e couro. Aí você bota na panela. Aí você pega, aí coloca um pouco de leite. Meia xícara de leite. Leite integral. Meia xícara. Se fosse lá no Ceará, colocava o leite da vaca. Ou tirada... Na vaca mesmo, né? Aquele leite. Aí você vem aqui e... Nessa hora, você coloca uma colher de açúcar. Ou então, leite condensado. Aí... Se você quer doce. Eu não vou querer doce. Aí você vem aqui, ó. Liga o fogo. Não é pra ferver. É só pra misturar os doces. Só pra dar uma esquentada. Se você quiser doce, você coloca, nessa hora, uma colher de açúcar ou uma colher de leite condensado. Olha só. Não é pra deixar freio, só. Aí... Nossa menina, isso aqui, chamava o Cuscuz Paulista, lá no Juazeiro. Toda tarde, passava o homem vendendo. Os gritos. Olha o Cuscuz Paulista. Aí, mas... Minhas irmãs sabem do que eu tô falando. E eu acho que quem é lá no Ceará, deve saber também. Quem for assim, da minha idade, deve... Deve lembrar. Desse detalhe. Eu ofereço esse Cuscuz Paulista. A... Não sei se a Lenice chegou a comer. A Lenice, a Nova, a Maria Havana, a Marco... Ah, eu tenho todinha. Marco e Zé Carlos. Aí você pega, ó. Tá quentinho. Você bota num negocinho que tem bico. Qualquer coisa. Aí você vem aqui, olha só. Olha bem. Você vai devagarinho, pra não escorrer. Ele vai chupando o leite todinho. Aí você vai... Quando você for comer... Meu Deus do céu. Aí você vai derramar mais em cima do seu. Olha só. Ele ainda não tá derramando. Aqui foi o mesmo derramando. Agora tá. Aí você vem aqui... E você vai partir. Olha... Olha mesmo. Como ele fica molhado. Olha só. Deixa eu ver se tá gostando. Fica muito gostoso. Pra quem gosta. Agora... Você precisa botar um pouquinho de açúcar pra ficar um pouco doce. Porque assim fica... Fica molhado, mas fica sem... Sem açúcar, entendeu? Porque eu só gosto do leite e do leite de couve. Mas se quiser doce, vocês colocam açúcar. E se não quiser fazer com leite de coco, molha só com leite. E se não quiser fazer com leite, faz só com o cuscuz e mexe com manteiga, que é uma delícia. Essa é a dica de hoje. Se vocês gostaram... Tchau. Tchau. Tchau.